Oi gente, então vamos lá, já arrumei tudo, o que eu vou levar eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar esse óculos aqui, o raibão, né? Então gente, vamos lá, vou mostrar o look pra vocês, o que eu vou levar só por alto. Dessa vez eu não, eu vou levar essas duas mochilas, dessa vez eu não vou poder gravar, vou levar essa maior, essa daqui, essa manta pra colocar na estéreo e vou levar também essa bolsa aqui, que é a de mão, que tá super lotada. Aí eu vou mostrar pra vocês, agora eu vou mostrar. Eu vou com essa blusinha branca, com essa calça jeans e com essa botinha de franjinha da quiz, tá? Então é isso aí, nós vamos pra rodoviária agora e aí depois eu chamo vocês lá dentro do ônibus, eu acho. E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Tá zangado, mãe? O que você tá fazendo aí na área? A roupa tá cegando? Mamãe tá gravando, neném? Ê, neném. Tô escuro. Melhorou. Oi, gente, tudo bem? Eu acabei de levantar hoje, é no domingo. Depois eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Eu passei mal na viagem, meu marido não veio. Então veio só eu e a Esther. E o vlog eu não vou mostrar pra vocês. Eu não vou em banho, na cachoeira dessa vez. Porque eu tô sozinha com a Esther e eu tenho medo, gente. Só iria se o Ricardo viesse. Então como ele não veio, não vou. Mas a gente vai... Eu pensei de pegar um cinema, mas eu tô com medo da Esther não ficar comportada que vai ser o primeiro cinema dela. Então eu resolvi que eu vou... Nós vamos levar ela no parque, se examar. Foi reformada, vou mostrar pra vocês. É perfeito o parque, muito bom pra fazer caminhada. E pra fazer piquenique, né? Vamos lá fazer um piquenique hoje. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E eu passei mal na viagem, eu cheguei cansada. Não, cheguei desanimada. Passando mal, né? Então, infelizmente eu não gravei pra vocês a chegada que eu queria tanto gravar. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aí, tá? Minha mãe mora aqui em Palmas e no condomínio. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a visão da sacada da janela dela. Tem aquele ali. São acho que oito blocos que tem aqui. E eu morei aqui muito tempo, gente. Antes de casar com meu marido, eu morava aqui com ela. E é bom e é ruim morar em apartamento. Quem já morou sabe, né? Então deixa eu cuidar na vida. A Estéia lanchou, tá assistindo. Depois eu chamo vocês de novo, tá? Lindão. Aqui já é o quarto da minha mãe. Minha mãe tá na cozinha. Eu vou mostrar um pouquinho dela depois pra vocês. Ela não quer aparecer, gente. Ninguém gosta de aparecer nos meus vídeos. Da minha família. Todo mundo tem vergonha. Só eu que não tenho vergonha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é a visão do... Ali é onde faz. Depois eu vou descer e mostrar pra vocês. Onde é o salão de festa. Ali é o passinho. Depois eu vou levar a Estéia e mostra pra vocês. Então é isso, lindona. Já, já. Eu chamo vocês de novo, tá? Aparecer lá e mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar do vídeo, por favor. Não esquece de dar um like pra me ajudar, tá? O cabelo tá assim. Eu fiz um tratamento com a linha que eu adorei. Tá muito brilhoso, macio. As pontas que eu falei pra vocês estavam bem secas. Deu uma mega... Um mega tratamento. Eu vou ver se eu consigo o contato dessa empresa. Pra eu não colocar na minha loja virtual. Porque os produtos delas é muito bom. Gostei. Vou comprar pro uso. Vou resenhar no blog e aqui no canal. E também quero botar lá na loja pra vocês comprarem. Então, depois eu volto e mostro novidades. A minha irmã tá dormindo. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o quarto dela. Oi, gente. Eu vou levar vocês lá embaixo comigo. Eu vou descer. Minha mãe mora desse aqui, ó. 202. Aí aqui tem quatro. Tem um do lado e dois daqui. Ó a Esté ali. Esté. É pra descer, né? Não é pra subir não, amor. Vem. Vem com a mamãe. Devagar. Devagar. Ó. Aí aqui tem a visão pro outro condomínio. Assim. Uma iluminação melhor. Aqui fica bem escuro. Não dá pra mostrar ruim. Então eu vou descer lá com vocês. Vem, amor. Bora lá. Devagarinho. Deixa eu levar você no pão. Essa escada é muito alta. Bom, gente. Então é isso. Eu vou lá embaixo mostrar o parquinho para a Esté e pra vocês também. Hoje eu vou almoçar lá na casa da minha irmã. Que não é aqui. Então. Vocês vão ver tudo aí. Bora, mãe. Vem. Aí. Aqui também tem mais quatro, ó. Dois de cada lado. Vem, amor. Vamos lá fora. Bora. Devagar. Pra lá, ó. Amor. Filha. Pra cá. Nenê. Vamos passear ali, ó. Vou te mostrar o parquinho. É pra cá, Esté. Ela tá olhando tudo. Novidade. Quando ela veio aqui, ela era bem bebezinha. Deixa eu virar a câmera. Bom, gente. Então vamos lá. Esté. Vamos lá, minha filha. Você vai pra onde? Andando. Vou levar você no parquinho. O que é isso? Ando direito, sua gostosa. Eu fiz um tratamento no cabelo ontem. É pra cá, ó. Ali é o portão pequeno pra saída. Ali é o estacionamento. Ali também. O bloco da minha mãe é esse aqui. Fica bem na entrada, ó. Aí ali é o salão de festas que eu falei pra vocês. Pequenininho mesmo. Deixa eu ver o som. E aí eu vou mostrar. As árvores estão enormes. Quando a gente veio pra cá, não tinha nem árvore ainda. Aí aqui a gente faz as festas. Tô com medo de tá colocando a mão bem em cima. E ali é o parquinho, ó. Tá bem legal. Pra quem tem criança. E, gente, Palmas é lindo. Eu amo Palmas. Eu morei muitos anos aqui. Sou natural de Belém. Nossa, como tá escuro. Como é que vlog é desse jeito? Ó. Super escuro. E eu prendi o cabelo. Tô horrível. Mas deixa eu soltar. Vamos lá no parquinho, mãe? Vou filmar a Esté. Por quê? Devagar. Dá a mão pra mamãe. Mamãe ajudar o neném. Gangorra! É? Senta no outro, mãe. Isso, mãe. Nesse daí, mãe. Senta aqui, mãe. Bota as perninhas pra dentro. Isso. Agora eu vou rodar aqui com ela. Como é que gira? Gente, eu não sei girar isso aqui, não. A louca dos patinhos. Eu vou só rodar ela. Segura, que a mãe vai rodar você. Uuuu. Uuuu. Quer ir no outro? É igual a esse. Uuuu. Tá no sol o outro. Gostou? Ai, gente. Eu fiquei tonta. Imagina a menina. Então, eu vou lá fora com ela. É isso. Mostrei um pouquinho mais pra vocês aqui. No condomínio. E vamos que vamos. Bora, amor. Bora lá fora. Você quer ir nesse aí também? Então, peraí. Bota a perninha. Isso. Isso. Eu não sei como que é. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Assim. Eu não lembro mais. Eu não lembro mais não, gente. Eu te vi em fossa. Viu só? Eu não lembro como roda isso. Esse brinquedo aqui. Como que é? As crianças sentem e giram. Mamãe tá burrando. Uuuu. Segura, meu amor. Uuuu. Olha o cabelo da Esté como é claro, gente. O que eu falei pra vocês. Bora, mãe. Vem lá fora. Senão o vlog... Calma, calma. Vamos lá fora. Bora. Devagar. Então é isso, gente. Eu vou sair ali. Depois eu chamo vocês de novo. Esté. Espera a mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.